Olá, boa noite. Casos de leishmaniose acendem alerta na capital. No panorama de hoje, vamos falar sobre os sintomas dessa doença transmitida por um mosquito que também infecta animais de estimação. Veja também, polícia investiga responsáveis por morte de crianças em ritual satânico. Multa mais salgada para condomínios que fazem descarte irregular de lixo em Porto Alegre. Turistas gaúchos morrem afogados no Uruguai. E ainda, tempo bom lota a Praia do Cassino em Rio Grande. O descarte irregular de lixo, além de agredir o meio ambiente, é uma infração às leis de Porto Alegre. Mas se essa atitude não pesa na consciência, ao menos no bolso do contribuinte está pesando, depois que a Prefeitura endureceu a fiscalização. Para quem sempre cuidou do meio ambiente, a surpresa foi grande. E a multa também. Mais de dois mil reais pelo despejo incorreto de lixo na calçada. O problema é que, para a Vera, ela não foi a responsável pela infração. A gente não pode se responsabilizar por um lixo que tu coloca ali, que alguém remexeu ou que abriu, né? Então, o simples fato de encontrar uma correspondência não quer dizer que tenha sido eu que tenha colocado ali, né? Até porque ela poderia ter sido descartada na hora certa, no lugar certo, e ela ter sido transferida de outras formas, né? Mas para o diretor-geral do DMLU, não tem cara feia. Apenas separar o lixo não é suficiente. Segundo a lei, aprovada em 2014, é preciso garantir que o material chegue ao destino correto. É responsabilidade do gerador a destinação adequada. Portanto, ao identificarmos algum descarte irregular, nós naturalmente fizemos um processo de notificação para que aquele gerador possa, então, a partir disto, se manifestar. Só no ano passado, a prefeitura aplicou 453 multas. O valor arrecadado ultrapassa os 250 mil reais. O departamento calcula que o prejuízo mensal com os descartes chega a 770 mil. Reclamações como a de Vera tem crescido na cidade. Mas o DMLU não arreda o pé e até oferece um serviço auxiliar para evitar que problemas como esse aconteçam. Nós temos um processo de coleta especial, de forma que a gente possa fazer o serviço atendendo as especificidades do horário em que aquele gerador, quando a gente considera ele grande, quando ele é considerado de forma, num volume considerável, né, possa fazer esse recolhimento de forma mais pontual. A aplicação das multas está prevista no Código Municipal de Limpeza Urbana e varia entre R$ 362,00 e R$ 5.789,00. Reincidentes são multados com o dobro do valor. Como numa multa de trânsito, é possível contestar a autuação. Parte do dinheiro arrecadado é revertido em iniciativas de educação ambiental. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao todo, serão liberados R$ 310 milhões para declarações de 2008 a 2017. Vão ser beneficiados 165.900 contribuintes que estavam na malha fina, mas já regularizaram as pendências com o Leão. E o presídio de Rosário do Sul pode ser interditado na fronteira oeste. Confira essa e outras notícias no resumo do dia. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado pediram a interdição parcial do presídio de Rosário do Sul. O motivo é a superlotação da casa prisional, que opera com o triplo da capacidade. Poderia receber apenas 28 detentos, mas está com 98. As condições precárias das instalações também foram apontadas. Para evitar a interdição, o presídio não pode receber novos apenados e deve fixar número máximo de 60 pessoas para o regime fechado. Mais de uma tonelada de alimentos foi apreendida hoje pela equipe de vigilância da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Os agentes recolheram 1.100 quilos de queijos e embutidos uruguaios sem procedência e com a data de validade raspada. Os produtos foram encontrados em uma distribuidora que não possuía alvará. O segundo dia do vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve teste de português e redação. O tema foi a identidade nacional, com referência de um texto da cronista Marta Medeiros sobre a crise vivida pelo país. Amanhã, os estudantes que disputam as mais de 4 mil vagas da URGS vão responder às questões de química, biologia e geografia. O vestibular termina na quarta-feira com provas de história e matemática. A respeito do pedido de interdição do presídio de Rosário do Sul, nossa produção entrou em contato com a SUSEP, mas até o momento não tivemos resposta. Sete pessoas são investigadas pelo ritual satânico envolvendo a morte de duas crianças na região metropolitana da capital. Quatro suspeitos já estão presos, entre eles o suposto responsável pela condução da cerimônia. Vários detalhes do crime foram revelados hoje pela Polícia Civil de Novo Hamburgo. Entre os presos está o responsável pelo ritual de sacrifício. Silvio Fernandes Rodrigues, que se autodenomina bruxo, chegou a ter um programa em espanhol no History Channel. Também detido está um dos empresários, que pagou 25 mil reais pela celebração em troca de prosperidade nos negócios. Segundo a polícia, as crianças mutiladas foram trazidas da Argentina. A menina e o menino seriam irmãos por parte de mãe e teriam sido trocados por um caminhão roubado. Todas as denúncias anônimas que estão sendo checadas, nenhuma delas deixam de ser apuradas. Isso desde o início das investigações em que é para ser o doutor Rosalino e o doutor Fábio Mota, os códigos. Ou as partes dos códigos. E o trânsito até agora não foi ainda, ainda localizado. Na casa do bruxo, que também funcionava como templo, foram apreendidas uma capa e uma máscara usadas nos rituais, além de documentos que comprovam as atividades do grupo. E veja ainda hoje, turistas gaúchos morrem afogados em praia no Uruguai. E depois do intervalo, o alerta para o aumento no número de casos de leishmaniose na capital. A gente já volta. Um novo caso de leishmaniose acendeu o alerta em Porto Alegre. A transmissão da doença ocorreu na região do Morro da Polícia, na zona leste da cidade. Dos seis casos registrados na capital, quatro acabaram em óbito. A região onde aconteceram os casos é cercada de morros, o que deixa os moradores expostos ao mosquito transmissor da doença. Além disso, muitas casas possuem cachorros, que se forem picados, também desenvolvem a leishmaniose. A prefeitura instalou placas alertando para o risco de contágio e para a necessidade de usar repelentes e roupas de mangas compridas, que são as formas de evitar a leishmaniose. Mas, por aqui, nem todos estão convencidos do risco. Não me considero em risco, mas sempre tem que ter cuidado, né? Este é o sexto caso de leishmaniose registrado em Porto Alegre. Quatro pessoas já morreram no município por causa da doença. Foi um caso em 2016 e cinco em 2017. Também foram registradas ocorrências em Uruguaiana e Viamão. A neta do seu Jorge, de apenas três anos, foi uma das vítimas. Ela nem conversava muito, ela ficava bem parada com os olhinhos, assim, a gente trazia ela pra cá, tudo. Ela ficava paradinha, não tinha reação. A gente bem preocupado, né? Aí, no primeiro momento, disseram que ela tinha leucemia, essas coisas, no próprio hospital. Daí, depois, com o tempo, foram descobrindo o que era mesmo, né? O servente desempregado Matheus, de 20 anos, foi o último caso registrado da doença. Ele mora ao lado, no Morro da Embratel, bem próximo à vegetação. Chegou a perder 21 quilos em 16 dias. O diagnóstico correto foi dado neste posto de saúde, que o encaminhou para o teste rápido, que detecta a leishmaniose. Comecei com febre, tontura, dor nas articulações, perna, dor na nuca, vômito, não podia comer nada. A leishmaniose não é contagiosa e não se transmite de uma pessoa diretamente para a outra, nem dos cachorros para os seres humanos. O período de incubação pode variar de 10 dias a 4 meses. E para impedir o avanço da doença, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre vem tomando algumas medidas preventivas. É sobre isso que a gente conversa agora com o diretor do órgão, Anderson Araújo de Lima. Anderson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Panorama. Boa noite, obrigado. Que medidas são essas que estão sendo tomadas pela vigilância? Bom, desde o momento que nós identificamos a leishmaniose no nosso meio, nós passamos a tratar essa situação, porque antes as unidades de saúde, os profissionais, eles não tinham essa hipótese diagnóstica. Então, nós, nas duas regiões em que nós identificamos a possibilidade dos casos, porque são regiões que nós temos o vetor, nós orientamos a comunidade, orientamos os profissionais de saúde para que na presença de sinais e sintomas compatíveis com a leishmaniose, que essa seja uma possibilidade da hipótese diagnóstica. Então, colocamos recentemente 11 placas, de um total de 40 placas, e estamos lidando com a maior transparência possível com a comunidade, para que todos saibam que existe o vetor, que existe o risco, estando naquela região tem que utilizar o repelente, utilizar roupas de manga comprida, dependendo do horário do dia, e na presença desses sintomas, ir até a unidade de saúde e fazer referência. Olha, eu estive no morro da polícia, eu estive no morro do osso, da pedreira. E também é feita a aplicação de inseticidas, larvicidas, nessas regiões em que casos estão sendo detectados? Perfeitamente, nós fazemos uma aplicação de inseticida na residência e num raio de 50 metros ao redor, para diminuir a presença do vetor adulto, e fazemos também a aplicação de larvicida, para que diminua a proliferação desse mosquito. Que diferente do Aedes, que se reproduz em água parada, esse mosquito palha se reproduz em material orgânico. Então, manter os pátios limpos. Na primeira região, nós fizemos uma ação junto com o DMLU, que retirou mais de 40 toneladas de rejeitos, de resíduos daquela região. Lixo pode ser um problema. Lixo é um problema, porque ele vai se reproduzir nesse material orgânico, folhas, dejetos dos animais que estão por ali. Então, manter o local extremamente limpo, orientar a população, porque essa é mais uma possibilidade de doenças que estão no nosso meio. E dentro de casa, o que você pode fazer para ajudar e reforçar a proteção? Aquelas telas, por exemplo, contra mosquito, ajudam? Ajudam, só que diferente do Aedes, novamente, esse é um mosquito chamado mosquito palha. Na verdade, é um flebótano. E ele é bastante pequeno. Então, o uso de repelente, não andar na mata, evitar esses locais também é bastante importante. Agora, essa também é uma doença considerada uma doença negligenciada, que atinge populações muito vulneráveis. Então, por isso o poder público tem que ter todo esse cuidado e várias ações estão sendo tomadas para que a comunidade esteja orientada para os profissionais de saúde daquele local fiquem atentos e possam atender essa comunidade o mais rápido possível, porque quanto mais oportuno for o diagnóstico, melhores são as condições para o tratamento do paciente. Também é importante destacar que a doença, como a matéria mesmo falava, não é transmitida diretamente do animal de estimação, dos cachorros, para o ser humano, né? É o mosquito que faz essa transmissão. Exatamente, o mosquito é o vetor, não é transmitido cachorro, cachorro, cachorro humano, humano, humano. Tem que haver a picada do mosquito em um hospedeiro contaminado, seja um cachorro, seja um homem, depois esse mosquito vai, então, transmitir a doença. E para o cachorro, quando se sabe que ele está com a doença, ele é sacrificado? Porque, pelo que a gente tem informação, ainda não existe cura, no caso dos animais de estimação. Isso, né? Mesmo o medicamento que recentemente foi autorizado pelo Ministério da Agricultura, ele só diminui a sintomatologia. Todos os manuais, o manual do Ministério da Organização Pan-Americana de Saúde, eles recomendam para o animal com dois diagnósticos positivos, a eutanásia. Mas essa é uma situação muito controversa, e a Secretaria Municipal da Saúde está voltada para a saúde da população humana. Então, todas as nossas ações, elas visam orientar a comunidade, deixar os profissionais de saúde atentos a sinais e sintomas. Recentemente, nós reunimos as emergências dos hospitais de Porto Alegre, porque quatro casos só foram diagnosticados na emergência. E essa demora é que coloca a vida da pessoa em risco. Essa demora é mais um dos fatores que pode complicar essa doença, que é uma doença de um diagnóstico complexo. Nós teremos uma febre inespecífica, um emagrecimento repentino, mudança na coloração, aumento do fígado e do baço. Então, não é simples o seu diagnóstico. Mas as nossas unidades de saúde estão com os testes rápidos, os profissionais estão treinados, as emergências hospitalares de Porto Alegre estão atentas a essa possibilidade, e as regiões estão sob a nossa atenta vigilância. Tá certo. Fica aí o alerta, então, para que todo mundo preste atenção e se previna contra essa doença. Obrigada, Anderson, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para essa terça-feira que ainda gaúchos, argentinos e uruguaios lotam a Praia do Cassino em Rio Grande em instantes. Dois gaúchos morreram afogados neste fim de semana no Uruguai. Eles passavam férias em Balneário Porto Zuelo, próximo a Punta de Leste. A reportagem é da TV Bom Dia, nossa parceira em Erechim, no norte do estado. O jornalista gaúcho Robson Pandolfi, de 31 anos, foi encontrado morto neste domingo ao lado de um amigo em uma praia em Punta de Leste, no Uruguai. De acordo com os jornais uruguaios, ambos possivelmente morreram afogados. Pandolfi é natural de Mariano Moro, na região do Alto Uruguai, onde parte de sua família reside. De acordo com amigos, eles teriam ido até uma praia e desapareceram na noite do último sábado. O jornal Uruguai, o Semanário, disse que testemunhas relataram que os dois se afogaram após tentar salvar uma criança de 10 anos que conseguiu sair da água com vida. Segundo o jornal, a dupla provavelmente foi arrastada por uma corrente marítima e não conseguiu retornar à areia. A outra vítima foi identificada como Alexandre Batista, de 38 anos, que era professor de história. O pai de Robson, o empresário Décio Carlos Pandolfi, viajou para o Uruguai para cuidar do translado dos corpos. A família acredita que até a próxima terça-feira eles devam chegar ao Brasil. Através de uma nota, o Itamaraty informou que o Consulado-Geral do Brasil, em Montevidéu, está acompanhando o caso e já fez contato com as famílias. Contudo, o Ministério das Relações Exteriores disse que não passaria as informações por questões de privacidade. Robson Pandolfi era professor universitário e proprietário de uma agência de conteúdo jornalístico em Porto Alegre, onde morava atualmente. O sepultamento de Robson Pandolfi será na sua cidade natal, Mariano Moura, no Norte Gaúcho. Já Alexandre Batista será sepultado em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde ele morava. Vamos agora conferir a previsão do tempo. A semana começou com sol aqui no estado, mas amanhã pode chover em algumas áreas. A terça-feira vai ter predomínio de tempo firme em todas as regiões, só que no norte há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, dia bem típico de verão. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens. E o calor continua. Na capital, a máxima chega aos 31 graus. Já em São Pedro do Sul, lá na região central, os termômetros alcançam a marca dos 33. E para os veranistas de Imbé, no litoral norte, temperaturas variando dos 21 aos 28 graus. E um aplicativo para celulares já está disponível para quem quer acompanhar a situação do tempo e das condições de banho nas praias gaúchas. O serviço foi lançado pela FEPAM em parceria com a Procergs e o Corpo de Bombeiros. As informações também estão acessíveis no site do projeto Bauneabilidade, onde é possível baixar o aplicativo para Android e iOS. E quem está aproveitando muito o predomínio de tempo bom dos últimos dias são os gaúchos e turistas que frequentam a Praia do Cassino em Rio Grande. O movimento por lá, na beira da praia, foi intenso nesse fim de semana. O verão começou há pouco mais de duas semanas. E a Praia do Cassino já está superando a estimativa de aproximadamente 200 mil veranistas, que vêm de várias regiões do estado para conhecer o local, principalmente nos finais de semana. E esse não foi diferente. Depois do sábado com o tempo fechado, o domingo vem trazendo sol para a felicidade dos veranistas, que aproveitaram o dia para praticar esportes e, claro, fazer o típico churrasquinho a beira-mar. Como fez o Helder, que é pelotense e trouxe toda a família. A gente veio de pelotense agora de manhã e vai passar a tarde, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja e a gente volta no final do dia. Estão curtindo, então, a maior do mundo? A maior praia do mundo, exatamente. Quem também vinha junto com toda a família para aproveitar o dia foi a simpática Dona Unilda. Dona Unilda, então, está curtindo a praia? Está adorando. Eu olho, onde me convido para passear, eu vou. Gosto muito de passear, remando com a minha bengalinha. Mas eu vou. Como todos os anos, muitos turistas também visitaram a praia. Sim, buenas tardes a todos. Bom, eu sou argentino e estamos disfrutando aqui da praia de Casino. Muito linda a praia, a verdade é que é muito recomendável o lugar. Tinha um hermoso espaço para jogar, para divertir-se. Muito bom, na verdade. A parte, se desfruta comendo, bebendo algo, muita caipirinha. E vamos agora falar de esporte com a Cristiane Matos. Teve idas e vindas aí no fim de semana da dupla Grenal, é isso mesmo, Cris? Boa noite. Isso mesmo. Dava, boa noite a você. Boa noite aos nossos telespectadores. A gente pode dizer que pelo menos três jogadores vão trocar aí Porto Alegre por alguma outra cidade. Do lado do Inter, o Jefferson, lateral esquerdo, que foi titular com o Diego Aguirre, ele saiu de maneira definitiva. Vai jogar no CSKA Moscou, da Rússia. Outro que também deixou o Beira-Rio foi Eduardo Sacha, que vai fazer parte aí do plantel do Santos, via empréstimo até o final da temporada. E pelo lado do Grêmio, o Arroio, aquele meio campista que desembarcou aqui na arena, pouco depois da venda do Pedro Rocha, ele vai se desligar do plantel gremista. E ainda no início dessa tarde, o tricolor apresentou o zagueiro Paulo Miranda, que estava no futebol austríaco e vem aí para ser reserva de Jeromel e Kahneman. O curioso da apresentação dele é que na coletiva ele cometeu uma gafe ao dizer que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo. Ele quis dizer, é claro, a defesa do Grêmio, mas acabou trocando aí os dois clubes da capital. Complicado, né, Cris? E pela copinha, teve classificação do Inter antecipada nesse fim de semana, está tendo jogo agora também? Exatamente, Dalva, é isso mesmo. O Inter confirmou a sua classificação ao vencer o capital de Tocantins de virada por 2 a 1 no domingo. Colorado chegou aos 6 pontos e garantiu a sua ida para a próxima fase. O Grêmio está jogando agora contra o União Mogi. O segundo tempo está iniciando e o placar é de 3 a 0 para o tricolor, que com a vitória está passando de fase. A gente teve ainda outras duas surpresas neste final de semana. O grande empate do Aimoré frente ao time de juniores do Flamengo. É isso aí, o Aimoré segurou um empate contra o Flamengo em 1 a 1 e ainda tem chances de classificação. E o Juventude se recuperou na competição ao vencer o comercial por 2 a 0. De derrota, só a do São José, que perdeu para o líder de seu grupo, o Havaí, e agora vai ter que vencer na última rodada para passar de fase. Mas ainda saindo um pouco do futebol, tem mais notícia importante, vamos falar de Judô Dalva. Porque hoje a equipe de Judô da Sojipa se reapresentou para a temporada de 2018. E o pessoal já começou a treinar para o grande desafio do ano, o Campeonato Mundial no Azerbaijão. Vamos conferir? Um aquecimento no tatame e o ano está pronto para começar. Mas antes, uma pausa para a apresentação da equipe de Judô da Sojipa. Doze atletas fazem parte da seleção olímpica, um recorde. O clube tem quatro medalhas conquistadas nas Olimpíadas. Uma é a do Felipe Kitadai, que está animado com o novo ano. Esse ano está começando bem melhor do que ano passado. No passado eu iniciei operado, então esse ano eu já começo melhor do que o anterior. Minhas metas são sempre, sempre ganhar tudo. Lógico que é muito difícil, só o Ted Reiner consegue fazer isso. Mas a gente vai treinar para ir para o Campeonato Mundial e conseguir uma medalha. A também medalhista olímpica e bicampeã mundial Mayra Guiar vai atrás do tri no Azerbaijão em setembro. A inspiração vem do time do coração. Eu ganhei o campeonato ano passado, então eu estou bem empolgada para vir o tri, de repente o tri. Sou gremista, sou gremista. E meu time também foi campeão das Libertadores, então foi um ano excelente para o esporte, para mim foi ótimo. As equipes adultas têm patrocínio de várias empresas e da Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2018 estão previstos quase 500 mil reais em patrocínio. Agora de última hora que acabou surpreendendo a todos. O Grêmio emitiu um comunicado oficial em seu site informando que o vice-presidente de futebol, Odorico Romã, não faz mais parte da direção. O dirigente explicou em entrevistas que precisa de um tempo para tratar de assuntos pessoais e familiares. Odorico comunicou ao presidente Romildo Bousan Júnior a sua saída há duas semanas, logo após a viagem de Romildo para o sorteio da Libertadores em Assunção. Romã vai seguir exercendo a função até que o clube anuncie um novo nome para a vice-presidência. E por hoje é isso, Dalva. Uma boa noite a você e aos nossos telespectadores. Boa noite para você também, Cris. Até a próxima Informação do Esporte. E assim a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá.